Deixei de fazer as cenas, tipo, estavas com quem tu quiseres, eu estava tipo na linha e 30 por uma linha. Hoje à noite eu já sabia, eu disse logo que este jogo do Vai Toma ia dar merda. Eu disse logo, por isso é que eu nem queria assinar, entende? Mas eu assinei por ti, porque tu me pediste para eu assinar, para entrar na brincadeira, ok, tudo bem. Fiquei fedido pela resposta das pessoas, principalmente sim, do manovão, mas já falei com ele. Ele disse-me que não ia ter nada contigo, que não vai ter nada contigo, se tivesse que ter alguma coisa contigo já tinha tiso. Epá, dói ouvir estas coisas, é verdade, dói, mas são coisas, mas ele é um bom rapaz, eu sei que ele faz o teu estereotipo, eu sei que se for preciso tu enquadravas com ele. Estás a ver, tu não bates bem. Mas eu estou a ter uma conversa normal contigo. Tu não bates bem. Mas eu estou a ter uma conversa... Tu não bates bem, Daniel. Eu estou aqui a falar todo mundo. Eu estou a dizer que estou a falar com uma pessoa, estou a conhecer a pessoa para ser amigo. Sim. Eu vejo mais que isso, e tu estás a interiorizar que se eu quiser me mandar a ele, eu vou me mandar. Apá, sério, eu juro que tu não estás bem. Tu não estás normal, tu não estás normal. Eu estou a dizer, eu acabei de dizer... Tu não estás, faz o teu estilo, faz o teu estereotipo. Eu acabei de dizer... Vá, continua, continua, Daniel, continua assim, vá, continua. Eu acabei de dizer que eu sei que tu gostas muito dele como amigo. Prontos, como amigo. Ele gosta muito de ti como amiga e eu pedi-lhe, mais uma vez vou-te dizer, eu pedi-lhe uma oportunidade em relação a ti e a ele. Eu não quero que ele deixe-te falar contigo, eu não quero que tu estejas na cozinha e ele venha até contigo e se ele tiver que puxar uma banana, se tu estiveres mais próxima da banana e se ele te pedir uma banana, pá, eu não quero que ele não te diga, olha, cara, não me des a banana, não é que eu vou buscar, pá, não, eu não quero isso, entendes? Eu não quero que ele evite o contato contigo, por isso é que eu estou-te a dizer, a partir de hoje, Sofia, juro-te aqui mesmo, eu tenho que estar bem comigo mesmo, é verdade. Eu, neste momento, gosto muito mais, mas muito mais de ti do que eu de mim e isso realmente não pode acontecer. Não pode. Pois não. Não pode. E eu estou a perceber isso aos poucos, que eu estou-me a perder um pouco, eu estou-me a iludir, eu estou-me a dizer... Eu estou-me a... Tu não estás a perceber que tu estás a iludir sozinho, não? Eu sei disso. Tu estás a iludir sozinho, meu. O problema é que eu estou sozinho. Houve uma cena. Se eu não quisesse estar contigo, eu não estava aos beijos e agarrada a ti. Tudo bem. Tudo bem, Sofia. Eu não andei aos beijos e agarrada a qualquer um. Tudo bem. Eu não estava agarrada e aos beijos a ti. Tudo bem. Prontos. E quando discutimos, lá vai a Totozinha, porque tu lhes diz-me coisas desnecessárias que toda a gente fica de boca aberta. Tu já nem tens noção porque dizes à frente das pessoas. É ridículo. Isso é outra coisa, é ridículo. Uma coisa é dizeres-me a mim, outra coisa é dizeres à frente das pessoas. Prontos. E mesmo assim, eu vou ter contigo, resolvemos as coisas e continuamos na boa. Só que é de minuto a minuto. E agora estás-me a dizer... Lá está, tu és oito ou oitenta. Tu juro que tens que achar um equilíbrio. Pronto, tudo bem. Eu, se não quisesse nada contigo, não me tinha ouvido outra vez contigo. Está bem, sim. Mas não repitas essa frase, por favor. Eu estou-te a pedir por favor para não... Tu não tens uma pancada com o que quisesses. Eu já ouvi essa frase. Não confio, não confio, não confio. Agora é o que quiser. Se eu quiser. Eu já ouvi essa frase quarenta mil vezes. Ai, mas tens que ir ao dicionário.